Olá pessoas, bem-vindos a mais uma Jogatana no meu canal. Isto não é um canal de gaming, mas sempre que posso, jogo e sempre muito bem assessorado, como é o caso de hoje, ao meu lado tenho Rui Modesto, com o seu inseparável chapéu. Acabámos de o conhecer, não é Rui? Exatamente. E ele vem aqui visitar-me e ensinar-me a jogar este jogo que, diz quem sabe, é um jogo absolutamente incrível, estás a dizer que sim? É muito bom, excelente. Excelente, excelente e eu já confessei aqui ao Rui que eu só jogo um jogo na minha vida. Jogo outros jogos, claro, mas há um que é aquele que eu vou lá sempre, não sei se te acontece o mesmo. Eu é, mas é com este tipo de jogos, é o Souls, a Monster Hunter, este estilo de jogo japonês é o que eu costumo dedicar mais tempo. Ok. Eu sou mais de batalhas, Battlefield, para ser mais específico, mas Elden Ring é um jogo que é o jogo do momento, acabadinho de sair, aliás, está ainda meio a ferver, aqui nas nossas mãos, e hoje o Rui vai-me ensinar a jogar este jogo. Eu não tenho nenhum passado com este tipo de jogos, nem com a saga Souls, que tem que, de alguma forma, e já vamos já explicar, tem alguma coisa a ver com este jogo. Pena, pena, que ao contrário dos, quando se está a fazer o teste, os exames de condução e a instrução para aprender a conduzir, normalmente tem-se dois volantes no carro, não é? Era fixe haver aqui dois comandos. Há jogos que permitem fazer isto? Há jogos que permitem fazer isto, sim. É, um está a jogar e o outro com o outro jogo, com o comando também a ajudar? Com o comando a ajudar, sim. O Horizon Forbidden West, por exemplo, tem essa funcionalidade. Este não tem. Portanto, neste momento, tu é que tens o comando, literalmente, do jogo. Tenho o comando nas mãos. Daqui a pouco já me vais passar, mas estou a contar contigo para me ensinares como é que se joga este jogo, toda a história que está por trás deste jogo, porque é que este jogo é extraordinário, incrível, todos estes... Toda a história? Toda a história. Isso é capaz de ser complicado. Ah, se nós só temos uma hora. Então, Eldon Ring está aqui esta... como é que eu ia dizer front page? Não é front page, é na net, na net é que se diz front page. Está aqui o main title, como se diz em inglês. E este homem fala em inglês muito bem, porque o teu canal é em inglês? É em inglês, é em inglês, essencialmente em inglês. Há muitas pessoas que pensam que eu sou americano. Ah, porque tu has American accent? Yes, I have an American accent. Oh, right! Mas vamos falar aqui de português. Vamos falar em português, naturalmente. É em português de Portugal, ok. Então, o que é que está a acontecer agora? Tem que se fazer sempre, não é? As definições iniciais de quando começamos o jogo pela primeira vez. Que é o caso. Porque este jogo tem algumas situações para os jogadores mais experientes que gostam de dar settings de uma maneira e outros jogadores gostam de settings de uma maneira. Como é que tu gostas do teu setting, assim, overall? Uma das coisas que eu desliguei aqui logo no início foi o camera wall recovery, porque a câmera às vezes nestes jogos é um bocado instável e eles gostam de fazer uma coisa que é que quando estamos muito perto das paredes a câmera compensa e isso às vezes atira-te para fora de precipícios se não tiveres cuidado. Portanto, para quem não tiver muita experiência, aconselho-as também a desligar. Fica já aqui uma dica do gamer Rui. Ora bem. Como é que tu niques já agora? Tens um nico assim? Rurikã. Como? Rurikã. Rurikã? Rurikã. Porquê? É uma adaptação do meu nome para uma versão mais anão de fantasia, Dwarves. Rurik. Mas depois houve uma empresa que lançou um jogo em que havia uma personagem chamada Prince Rurik e eu assim, pronto, agora tem a mudar. Rurikã. Está explicado. Está explicado. Ora bem. Characters? O que é isto? É para escolheres a base da tua personagem, ou seja, tu quando começas o jogo tens várias bases de personagem que podes fazer que decidem o teu estilo de jogo inicial. Tens este que está todo nu, basicamente não tem nada, tem uma maceta e mais nada. Isto também define, no fundo, o nível de dificuldade que eres logo de arranco, ou seja, esta é mais difícil porque não tem absolutamente nada. Este tem armadura, tem espada e pronto, tens aqui várias escolhas. Agora, tu queres jogar com magia, queres jogar mais a nível de combate corpo a corpo, o que é que és a escolha? Ah, porque cada personagem tem essas... Tens umas possibilidades aqui de escolha. Pá, quero dar com magia, porque eu acredito no poder da magia. Ok. Porquê? Porquê? A magia é um bocado mais difícil no jogo, mas pode mesmo. Então, se calhar não. Vou se calhar dar-lhe com o corpo, a magia do corpo, é isso que eu queria dizer. Ah, ok. Então, vamos se calhar fazer aqui com este que é o Confessor, que tem uma espada e um escudo e tem uma magia para se curar também. Ok. O principal com que eu comecei é este aqui, porque tem um machado. Ok. É uma arma que tu gostas de produzir. Eu gosto de machado. Sim, senhor. Então, vamos então a este. A este que é o Confessor. Agora... Body type? Ah, está pronto. É tipo masculino ou feminino, mas agora type A, type B. Ok. Agora, temos aqui várias opções para criar a personagem. A nível de aparência detalhada, tens uma pessoa mais nova, mais velha. Mature, mature. Mature, sim. Não queres aged? Não, ainda não. Eu sou um bocadinho mais velho que tu, mas dá para personalizar tudo. Barba, cabelo, tudo. Se calhar não vamos brincar muito com a estrutura facial, porque se começamos a brincar com isto, tens aqui sliders para tudo que nunca mais acaba. É quase um jogo dentro do jogo, não é? Vamos brincar à... Dá para fazer um coisa mais a cabo. A personificação, sim. Mas temos aqui, por exemplo, o cabelo. Aham. Pá, cabeludo. Cabeludo, assim? Isso. Homem das cavernas. Homem das cavernas. Ok. Que é o que eu me sinto aqui, não é? E com muitos cabelos brancos ou poucos? Médio, médio. Não põe bunda, não. Põe médio. Põe assim. Assim está bem. Queres uma barba também, se calhar? Uma barbinha, claro, obviamente. Temos aqui a barba completa. Temos esta aqui. Essa, essa, essa é fixe. Há quanto tempo é, já jogas, quantos dias, quantas horas de Elden Ring tens neste momento? Tenho mais ou menos 35 horas. Eu estou a gravar tudo aquilo que estou a fazer a primeira vez, por isso demora mais tempo. Ah, ok. Ora bem, mas com esta barba e pronto, depois também podes trocar os olhos e não sei o que. E há aqui montes e montes de coisas. Tatuos. Podes meter também uma tatuagem. Também não só tatuagem, também são marcas. Mais marcas. É, na cara, tens... Das trolitadas que já levou eventualmente. É, exato. Tens preferência para algum destes ou... É pá, quer mesmo uma mancha, quer as manchas iniciais. Uma das manchas? Sim, uma mancha. Pronto, exato. Sim, no meio da testa. Porque eu não bato bem da carola, percebe? É, e queres uma cor... Podes pôr uma cor estranha na mancha, se quiser. Também podes trocar a cor da pele dele para ser verde, se quiseres. Há pessoas que fazem coisas completamente estranhas na criação de personagens do André Marino. Não, não vamos inventar tanto. Vamos pôr assim uma cor... Uma cor normal? Uma cor normal, cor de pele. Ok, pronto, ok. Também podes ter uma pala no olho, se quiseres. Não. Não? Ok. E também há aquele que tapa os olhos mesmo. Não, vou tapar os olhos. Eu quero uma pala, quero tapar os olhos. Queres tapar os olhos? Que é basicamente o que eu me sinto aqui, que é... Ok. Estou mesmo às cegas. Ok, pronto. Então, estamos assim. E depois ainda tem aqui uma outra funcionalidade que eles precisam desta vez, que é mudar alguns aspectos da cara, básicos, mas que mantêm a estrutura, só para se... Põe o gajo um bocadinho mais prognato, assim com o... Espera aí. Não, coispe para fora, coispe para fora. Mais assim. Assim, pronto, está bom. Ok. Vamos avançar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar. Ok, vamos a isto então. Ah, vou só escrever aqui o nome. Olha, vamos então dar um enquadramento geral sobre este jogo. Como é que defenderias este jogo? Para quem não... Como eu, está um bocadinho às cegas em relação ao Elden Ring. Este jogo é um jogo que muitas pessoas dizem que é... Ou seja, esta série de jogos do Sol, as pessoas dizem que é super difícil. Eu não acho que é super difícil, acho que é só um bocado complicado aprender os básicos do jogo. Mas assim que se aprende os básicos do jogo, eu acho que o jogo se torna infinitivamente mais fácil. Mas custa um bocado aprender esses básicos, essa é que é a parte complicada. Com um bocado de sorte, eu hoje consigo-te explicar como é que isso funciona e vamos ver se nos conseguimos safar com isso. Ok. Em termos de narrativa, podes-me dar aqui já um enquadramento? Isto conta a história... Eles dão-nos aqui uma história básica, mas a nível de narrativa este jogo é uma coisa que deixa-te tirar as tuas próprias ideias do que é que aconteceu. O que eles dizem aqui agora é que o Elden Ring foi quebrado. E tu nem sequer sabes o que é o Elden Ring. Elden é de velho, não é? Antigo. É, antigo, ancestral, pode ter vários significados. Mas eles dizem que foi quebrado por esta personagem, supostamente. Mas normalmente o Miyazaki, quando conta histórias, tem sempre... Ou seja, nunca nada é aquilo que parece. E desta vez eles têm a colaboração também do George R. R. Martin, que fez a Song of Ice and Fire, que depois deu origem ao Game of Thrones. Mas o George R. R. Martin escreveu a lore, ou seja, as fundações do mundo. Mas a escrita da história em si foi feita pela equipa do Miyazaki, a From Software. Portanto, a história nunca te é enfiada na cara e tipo, ok, agora toma aí, quase tipo Metal Gear, toma aí duas horas de cutscenes. Isso não há neste jogo. Neste jogo eles vão-te dizendo a história, mas é aos bocadinhos. É tipo, olha, aconteceu esta coisa. E depois esperam que tu tires as tuas próprias conclusões. E é essa mesmo a intenção do Miyazaki, que é mesmo assim que ele faz o jogo. Mas é importante tudo que tu adquirires conclusões para avançares no jogo? Ou seja, é preciso ter um conhecimento depois da narrativa? Não. Ou não? É completamente opcional. Porque lá está. O Miyazaki não quer obrigar as pessoas, no fundo, a perceberem a história, a perceberem o que é que se passa. Porque há pessoas que vêm a estes jogos por razões diferentes. Há pessoas que querem só mesmo o desafio. E então entram no jogo e experimentam o desafio e dizem, ok, isto é feliz. E vamos lá matar-vos. Vamos lá matar-vos. E há outras pessoas que querem mergulhar mais fundo na narrativa e também há conteúdo para essas pessoas, para teres uma ideia, há um canal que se dedica só ao Lorde de Souls e tem mais 5 milhões de subscribers. Ok, ok. Prontos. Porque isto é um épico? Para poder chegar a dizer. Todos os Souls são um épico no seu próprio estilo. Ok. Muito bem. Então estamos aqui a ouvir a história e tudo mais. Estão a dizer que houve uma grande guerra e o Elden Ring foi partido e basicamente ele foi partido em umas runas. E houve uma carrada de pessoas. Runas são pedras, não é? Sim. Neste jogo, runas é um conceito. É o que nós quisermos. Prontos. São umas runas e basicamente essas runas deram poder a uma série de personagens que estão no jogo. Ok. E nós agora temos de as recolher outra vez, supostamente, para reformar o Elden Ring. Ok. Pelo menos é o que eles dizem. Mas isto é tudo conceitos abstratos. Tu estás a que porcentagem do jogo? Não faço a mínima ideia. Eu acredito que isto deve ser jogo para aí para 200 horas, por isso. Mas para a maneira que eu jogo, porque lá está, o jogo em si, se fizerem beeline, ou seja, ir do princípio ao fim só pelo caminho crítico, o Miyazaki disse que era para aí 30 horas. Mas eu já joguei 30 horas e ainda não estou nem perto. Porque o fã disto é explorar ao máximo todos os cantos e recantos do jogo. Exatamente. Ok. Ah, na verdade, já te posso passar. Ok. Já ganhamos a personagem. Sim, senhor. Queraça, já é uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Eles aqui estão a apresentar, no fundo, as personagens de cada parte do jogo. E agora vão finalmente dar-te controle da tua personagem. Ok. Vamos ver, vamos ver. Musiquinha também. Deves fazer isto tudo, não é? Musiquinha que é uma parte importantíssima do jogo desta natureza para criar, para cabriar as atmosferas. Não tens nada a apontar, com certeza. Não, não. A música é excelente, tal e tal como tem sido em todos os solos. É sempre uma mistura de coro e orquestra. É, na taça, não é épica, não é? É, e queria... mas uma coisa que eu reparei neste em específico é que eles mudaram um bocado, porque geralmente é muito música de desespero e este aqui parece que cada boss vai um crescendo e a música fica mais mexida e mais... é um bocado diferente do que estamos habituados, mas é dentro da mesma... Ok. The wheelhouse, por assim dizer, the salt. And become the olden law. Não há versão portuguesa disto, pois não. Não. E seria um pecado, porque estou a ver aqui a voz do ator e penso... Penso até que... Oi, cá estou eu. Até que ponto é que isto poderia ganhar com uma versão portuguesa? Achas que não, se o estragava? Não acho que estragava, porque acho que é sempre bom o jogo estar acessível a mais pessoas, nem toda a gente sabe falar inglês, por isso isso é uma coisa que eu aprecio que a Playstation de Portugal faz até, que é... traduzem muitos dos títulos que metem, como Horizon, acho que o Horizon tem versão portuguesa, mas eu pessoalmente jogo em inglês. Tens ali um item à tua direita e eles não te vão deixar sair dessa sala até apanhares o item. É no triângulo. Vou ver. Prontos. Isto é uma coisa específica deste jogo, não tens de preocupar muito com este item, isto está para escreveres mensagens no chão. Isto é um jogo que tem um forte sentido de comunidade, ou seja, eles deixam de meter uma mensagem no chão se estiveres a jogar online e outras pessoas... Vai tagando, vai tagando, vai tagando, deixas o teu tag, não é? Não é deixar o tag, é podes deixar uma dica, por exemplo, olha, há um tesouro aqui à frente, podes deixar sair-se assim desse género. Uau. Agora, vou-te só explicar as coisas básicas aqui, tens de pensar neste jogo como o R1 e o L1 são basicamente a tua mão direita e a tua mão esquerda da personagem. Na mão direita tens uma espada, se carregares no R1 ele ataca, na mão esquerda tens um escudo, se carregares L1 ele bloqueia. Ok. Agora, carrega no triângulo só para veres as barras no canto superior direito. Estás a ver aquelas barras? A de cima é a vida, a de baixo é a mana e a outra a seguir é a setamina. Se tu atacares várias vezes, carrega o triângulo outra vez e ataca. Não, carrega o triângulo outra vez e ataca. Ok, para ver. Agora ataca. Ok, ele não está a fazer por causa que é preciso ter inimigos. Mas a barra verde decresce. Vai diminuindo em função do esforço que vou fazendo. Exato, do esforço que vais fazendo. Ok. Como carregaste triângulo e R1, segura a arma com as duas mãos. Carrega outra vez para trocares. Triângulo e R1. Ah. Triângulo e R1. Triângulo e R1. Não. Triângulo e R1. E agora R1. Ah, triângulo e R1. Exato. Triângulo. Não, fica a carregar. Exato, pronto. Ah, ok. Isso é importante porque tu podes mudar a arma para as duas mãos para bater com mais força. Mais força, gastas mais energia. Não, é mais ou mesmo perdes a habilidade de bloquear. Perdes o acesso à outra arma durante um bocado de tempo. Ok, ok, ok. Espanhos. Podes avançar e carrega um triângulo para abrir-se a porta. Não, isso. Só um tal de cima. Agora, continua simplesmente a avançar. Explora à tua vontade. De ver o que é que achas que é para fazer. Ok. Pai já no jogo. Não queres saber quantas pessoas saltaram da Líder? Não te vou dizer porquê ainda, mas podes continuar. Mas fica só a saber que há muitas pessoas que simplesmente chegam ali e saltam. E que saltam? É. É. Eu espero que aquele voo. Não. É isso? Não, é simplesmente por causa de umas coisas que costumam acontecer no início de Souls, que eu ainda não te vou dizer. Mas depois é giro porque nós estamos a jogar em modo offline. Por caso contrário, tinhas uma carrada de elementos que apareciam aqui. Que, por exemplo, quando alguém morre aparece uma poça vermelha de sangue. E tu podes ver como é que eles morreram. Ah, tu podes ver como se fosse um registro holográfico do seu líquido. Aconteceu, sim. Mas nós estamos a jogar em offline para não... Porque é muito difícil estares a perceber todas as mecânicas e ainda por cima estares a ver em uma carrada de mensagens brancas e poças de sangue. Sim, sim, sim. É chato. Tria demasiada informação. Exato, exato, exato. Mas pronto, já sabes o básico. O escudo bloqueia no L1 e o R1 é para atacar. Ok. Continua. Estou pronto para te defender e para dar rodada. Agora carrega no R3. Sabes qual é que é o R3? O R3 é este aqui? Não, esse é o L3. Esse. Isso faz lock-on no inimigo para conseguires andar à volta dele. Ah. Ok. Agora o círculo é para fazeres dodge. Desculpa, não ouvi? O círculo é para fazeres dodge. Dodge. Para desviar. É isto. De vazão. Ok. Exato. E tens frames de invencibilidade que não faço para o resto. Não te sintas mal. Isto é suposto acontecer. Isto faz parte da experiência. Isto morre-se muito facilmente. Morre-se muito facilmente. Mas é parte da experiência. É assim. Todos os Souls games começam com uma sequência em que é suposto morrer. Portanto, nem dá hipótese de... Não, dá hipótese. Não sei se tu gostas do animeiro. Gosto. Ele dá-te hipótese. Ou seja, é possível venceres aquele inimigo. Sim. Mas é difícil. Na primeira vez. Sim, na primeira vez que fazes é difícil. E é para vermos a primeira ressurreição, não é? Exato. Então, de que haverá vai ressuscitar, como é que ele ressuscita? É isto. Não é? Vamos ver como é que se ressuscita nesta... Shhh. Vamos ter aqui de banda sonora. Oh, Chão, mas tu tens que sair daqui, pá. Aqui, aqui. Tens que sair para este lado. Vem para aqui. Vem para aqui. Aqui. Não. Marco, queres chamar aqui a... Chama. É isto. Escreve-me aqui o que é que está a acontecer. Ora bem, nós morremos, fomos atirados e descartados, basicamente. E esta senhora vem-nos ajudar. Esta senhora é a Malina. É uma tendência também nos Souls games, teres uma personagem feminina que é, no fundo, alguém que te ajuda ao longo da tua jornada. Ela, eventualmente, vai-te ajudar a nivelares e a fazeres outras coisas. Vai ser uma das primeiras coisas que vamos fazer é conhecê-la um bocadinho melhor logo do arranque, porque ela destranca mecânicas essenciais do jogo. Eu acho isto muito interessante porque, que tal como tu dizes, estás a falar com alguém um bocadinho mais velho, eu sei que há uma alta aí mais nova a ver isto e que gosta é de porrada e da violina, mas, e tu que és um bocadinho mais novo que eu, apesar de tudo, não és um puto de 15 anos, nada conta ser de todos, nós já fomos putos de 15 a 6 anos, mas com a idade vamos começando a ganhar mais sensibilidade para toda esta narrativa e a simbologia que existe neste tipo de jogos, que não existe em outros jogos, não é? Há aqui qualquer coisa quase de mito, de mitológico, de mito grego, estás a ver aqueles heróis gregos, não é? Sim, mas os jogos de Souls estão completamente cheios de todo esse tipo de mitologia. E de significado, porque esta, 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 esta nossa ajuda, como é que ela se chama novamente? Melina. A melina, com certeza que pode significar uma data de coisas, não é? Exato. O ideal, a virtude, não sei, estou aqui já se calhar a tirar-me fora de fora. Sim, sim, não, mas tens razão, eu ainda não fiz pesquisa super aprofundada neste jogo, mas normalmente existe significados extra em praticamente tudo aquilo que consegues pensar. Agora, nesta fase eles dão-te duas escolhas, seguires por aí, porque vamos direto para aí mesmo, que é para ir para o mundo aberto, mas há uma opção de voltares atrás, que há ali uma caverna que é do tutorial. Ok. Mas não é preciso, eu vou-te dizer mais ou menos como é que as coisas funcionam. O que vais fazer é pegar neste tomando. Eu? E vais vencer aquele, 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 aquele vosso, não, aquele, aquele inimigo. Não, já não podemos voltar, só há uma hipótese, não, acabou. É? É. Se quiseres vencer aquele inimigo, tu vais encontrar outras versões daquele inimigo pelo jogo, mas aquele em específico, é só no início, é sempre, é um momento que eles te dão que é tipo ok. De iniciação. É, exato. E existe, por exemplo, no Demon's Souls, que foi o primeiro jogo que foi feito neste género, existe um inimigo que também te mata e se tu o conseguires matar, e é preciso dares ali um bom bocado de volta dele para o abater, eles eventualmente deixam-te ver um dragão gigante, o dragão depois dá-te-me um remato a ti mesmo. Deixaste um item para trás. Espera aí, onde é que está? Não sei exatamente o que é que era. Olha, aquela coisa ali amarela, é um site of grace, é quase tipo um save point. Tens de carregar lá só uma vez com o triângulo. Não, só um toque. Isso. Ok, ah, ok. Pronto, agora se morreres apareces aí, nesse sítio. Exatamente. Agora tens ali um item também para apanhar, acho que isso é para co-op, por isso também não é muito importante. O que é que é isso? Pilhas? Carrega só uma vez. Não, estás a ficar a carregar muito tempo. Exato, exato. E esta mania do... E o que é isto? O que é que estás a fazer? É um remote. Se carregares no start... Ok. Não interessa. Espera aí. Carrega no start. Isso é uma mensagem de tutorial. Pronto. Isto, este... Ei, caralho. Sorry, 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 sorry. Sorry. Aqui, aqui. Aqui, desculpa. Sim. Ok, agora um triângulo. E triângulo outra vez. Ok. Pronto, apanhaste dois itens. Isto são itens de multiplayer, não tens de preocupar muito com isso, nós estamos a jogar offline. Mas pronto, agora tens em um elevador. Tu abaixas-te sempre. Estás mesmo naquela de andar de stealth. Pois é, tu queres correr, para ninguém ver, para ninguém ver. Se queres correr, é que ficares a carregar no círculo. Ah, ok. Neste jogo. Eu já estou a perceber, estás a tentar correr, em todos os jogos, o L3 é para correr. É. Isto é muito outro jogo que estás a ver. Não, mas atenção a uma coisa. Muita gente tem essa tendência, de carregarem no L3 para correr. Agora, procure aí uma porta. Ai, ai, ai. Não, não, não. Ah, caralho. O círculo é baixo. É, porque aquilo tens um interruptor no meio. Se parares, queres ver que o interruptor vai subir agora. E se tu o pisares, ele sobe. Ok. Carrega no L3 outra vez para te levantares. L3. Isso. Vamos. Se quiseres correr, ficas a carregar no círculo e andas para a frente e a personagem corre. Pronto. Esta é a fala. Vou já basado aqui. E carregaste no L3 outra vez. O pior é que você é uma coisa que acontece a muita gente. É só isto. Triângulo. Ok. Pá, desculpa. Pá, desculpa. Então. Isso. Tem que ver que tu vai dar só os toques. Toquinhos. Consegues ver. Uau. Deixa eu ver aqui. Curtir aqui o... Isso é o mundo aberto, mas ainda não tens o teu cavalo. Ah, o céu é verde. O céu é verde e muda de cor dependendo do sítio onde estás. Há certos sítios em que o céu é vermelho. Ok. A bolinha, já percebi que a bolinha vai lá para trás. Também podes rebolar na direção que quiseres. Ou seja, se carregares para a frente, carregares na bola, rebola para a frente. Não, tens de carregar para a frente. Assim. Não. Assim. Ah, isto é. É assim, exato. Ok. E também podes fazer para os lados. Mas se ficares a carregar, em vez de... Ok. Faz mal. Se ficares a carregar, ele corre. Se ficares a carregar na bola. Eu tenho aqui a minha guia no seu lado. Mas continuas made-unless. Yeah. It seems to die in obscurity. Isto, todos os NPCs de Souls Games são super crípticos. E podes estar aí a falar com ele quase meia hora. É sério? É, super crípticos todos. Se voltares para trás, tens ali mais um Sight of Grace para apanhares. Ali atrás. Onde é que ele está? Ali. Aqui. Como é que isto me escatou? Ainda não estás habituado à comunicação visual do jogo. Eu soube que tem uma comunicação visual muito específica. É, graças. Como é que isto vai estar aqui? É, são os tutorials. Agora, se virares a câmera um bocado e te afastares um bocadinho daí... Espera. A carregar 3, porque já está no apetite. Não, era para te sentares, não te preocupes. Isso é para depois podes avançar o tempo. Podes avançar o tempo, nivelar, mas ainda não te estrancaste de nivelar. Afasta-te só um bocadinho, só para veres uma coisa. Agora, vira a câmera para trás. E agora, vais ver que há uma luz a sair desse sítio. Estás a ver a luz, me dá a luz um bocado terno. Isso é onde eles querem que tu vás. Ou seja, está a apontar para aquela igreja. E tens ali um gajo que está montado a cavalo. Não sei se queres tentar ir falar com ele. Obviamente. E se quer é roubar-lhe o cavalo. Força. Acho que deves fazer exatamente isso. Vale a pena? Vem aqui. Podes apanhar isso, sim. São mais coisas de multiplayer. Não é super importante, porque estamos a jogar offline. Isto é uma coisa nova que eles meteram no jogo para facilitar a multiplayer, mas não vou estar a falar muito disso agora. Faz o seguinte, carrega para baixo no D-pad, só uma vez. Aqui. Não, aqui. Aqui, aqui. Isso. Estás a ver aquelas peções vermelhas? E são as tuas peções de vida. Quando carregares no quadrado, ele bebe uma. Ok. Que é para quando levares dano, bebes uma peção de vida. Ok. Agora, força. Atira-te ele. Então estás a avisar que eu vou andar à perrada, basicamente. Não, eu disse para ires falar com aquele gajo, eu não acho que ele tem aspecto de ser muito amigável. Yeah. Está muito bem montado, não é? É. Em termos de cavalo e em termos de... Podes fazer lock-on com o R3, como fizemos há bocado. Não preocupes com isso. Caralho. Oi? Desvia. 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 Eu sou péssima de jogar a isto. Calma. Espera aí, deixa-me afastar. Vou correr um bocadinho. Espera aí. Tens de ficar a carregar. Não. Pronto. Pressão. Pressão. Não, agora é um bocado tarde. Gasto capitou-me. Matou-te, basicamente. Matou-te com aquele Alberto com... Não, eu já não jogo isto. Nunca joguei isto. Não me preocupe. Eu não jogo este tipo de jogos há muito tempo. Porque não é suposto matares este gajo ainda. Também? Mas tentaste matá-lo. Tentei. Já o matei, mas... Mas não nesta altura. Eu costumo matá-lo um bocado mais tarde. Ok. Ainda é muito cedo para isso. Portanto, faz o seguinte. Estou uma armadilha. Quer dizer, sabes que eu sou um... Isto é assim. Eu estou só a dar às pessoas aquilo que eu sei que elas querem ver. Sim. Percebes que é isto. E muito possivelmente a maior parte das pessoas iria fazer isto. Vamos ver com aquele gajo. Aliás, eu recebi comentários de pessoas que ficaram 3 horas até conseguirem matá-lo. Mas já sabem, não vale a pena tentar matar este gajo agora. No início, logo, não. Não vale a pena. Agora faz assim. Se fores pela esquerda, consegues evitá-lo completamente e ir até àquela igreja. Repara, eu já sei correr, viste? Exato, exato. E também podes apanhar flores com o triângulo, se quiseres. Impossível. Podes. Ah. Aí está. Pronto. É. E depois dá para fazer... Para craftar... Não, não é para craftar poções. Mas há para craftar as outras coisas. Craftar. E a linguagem ganha. Dá para craftar. Já, dá para craftar. Dá para craftar. Dá para criares qualquer coisa. Exato, é assim, em português. Há uma língua que se chama português. Tens toda a razão. E... Dou-te toda a razão. Direita, direita. Exato. Estás a ver ali. Quando vês estas luzes assim amarelas, sabes que é mais ou menos o sítio para onde tens de ir. Church of LA. Podes apanhar ali aquele checkpoint. Aqueles vinhos, é? Exato. Ok. Lost place is coming. Ok. Agora, vamos naquela direção. E segue para esta estrada, vais encontrar alguns inimigos que são mais fáceis de bater. Naquele gajo ali. Pá, deixam para menos matar uma pessoa. Exato. Mata... Mas precisa matar a pessoa ou não. Calma, calma. Calma. Matar este animal. Matar não. Destruir. Aniquilado. Mas está, não se pode dizer a palavra matar. É muito forte. Não, é muito forte. É muito forte. Tu apanhas este bicho. Não, esquece o bicho. Bate naquele gajo ali com a tocha. Olha o gajo. Tens de carregar no R3 para fazer lock on. Aqui. R3. Caraca, esqueço-me de saber que tens a este. Não, mas agora tens de virar para ele. Onde é que ele está? Isso. Anda uma vez com o stick da direita. Mexe-o na direção do... Isso. Exato. Já está. Pronto. Agora vai atrás dele. E dá-lhe. Não é assim tão difícil. Foi só o carregar três vezes. Exato. Mas pronto. Eu já não jogava a estas coisas há muito tempo. Muito tempo. Mas sabe bem este combate. Não sabe. Não sabe. Sobretudo quando apreendei-te os perfis. Isto foi mesmo a má fila. Não dei hipótese nenhuma. Mas agora vamos fazer uma ainda melhor. Ameça um bocadinho mais para a frente. E agora está ali um. Mas tu agora vais-te a baixar mesmo no L3, como estavas a fazer. Em stealth? Vou entrar em stealth. Carrega no L3. Espera aí. Estou a ir longe. Espera aí. O gajo está para um lock. Está mesmo ali. Não, não. Para, para, para. L3. Agora vira a câmera para ele. Isso. Agora aproxima-te por trás dele. Ah, aqui, aqui. Eu não tinha visto. Carrega no L3 para fazeres lock-on. Não. Não é o L3. Agora devagarinho para o cima dele por trás. Isso. E quando tiveres mesmo encostado a ele, um bocado mais para a direita. Exato. Mesmo encostado e centrado. Sério. Tem mesmo de ser assim. Vai mesmo em frente. Encosta-te a ele. Ele não vai acordar. Isso. Mais, mais, mais. Ele está a sentir a minha respiração. O meu bafo. Até não conseguires andar. Ok. Agora R1. Ok. É R1. Ai. Ah. Isto já vinha de outras jogatanas? De outros jogos? Sim, sim, sim. Já vinha do Souls games. Os Souls tinham esta possibilidade também. Exatamente. Os ataques por trás. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Isso. O gajo ficou aqui a deitar uma chamazinha. Isso é um item. Ele deixou um item. Pronto. São dardos de crossbow. Ok. Como é que se diz crossbow em português? Besta. Besta. Será a besta. É uma besta. O liser arco e flecha. Dard de besta. Mais. Agora, segue em frente pela estrada. Eu estava a pensar que era este aqui ao fundo. Estás a ver? O quê? Parecia uma pessoa aqui. Ah, este também podes. Está ali um também. Onde? Olha aí. Pois está. Se tu abaixares podes fazer a mesma coisa. Vou então baixar. E fazer aqui o coiso. E venho aqui. Tac, 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 tac. E surprise, motherfucker. Tumba. Não precisa estar abaixado. Abaixado simplesmente faz com que seja mais fácil aproximar-se a eles darem por ti. Mas se fores rápido, até podes correr mesmo por trás dele. Tumba. Logo. Até podes circular à volta deles quando estás em combate e espetar... Estalões pareciam-se um inimigo, mas não era. Isto é uma das mecânicas novas deste jogo, por acaso, que é uma Stake of Marica. É uma estátua que, basicamente, se tu morreres nesta zona, fazes respawn nesta estátua. Tu sabes, péssinas, meu Deus. Não é por acaso que me cuidar. O ruim modesto é o gajo. Tu sabes, bué sobre isto. É possível matar-me isto. É possível. É possível. E deixam-te materiais, por exemplo, esses bichos são pequeninos, mas têm uns ossos fininhos e tudo depois podes transformar em setas. Agora, em vez de ires pelo meio, vai ser... Estas coisas tu descobres sozinho? Sozinho? Ou tu vais, ou já sabes... Estas descobri sozinho, mas eu joguei uma versão antecipada que saiu do jogo, que era o Network Test, que eles lançam para testar a funcionalidade multiplayer do jogo, para ver até quanto é que os servidores aguentam. E nessa versão é que eu estive a explorar e a ver essas coisas todas. Agora, esse tem um escudo. Vai ser mais complicado. Oi? Ainda não fizeste lock-on. Já fiz. Ainda não foste. Olha a tua vida. Não tens tanto a vida. Não, vou tomar uma pressão. Isso é muito cedo. A pressão é logo para aí, quando estás a metade, quase. Ah, é? É. Vá. Faz o seguinte. Afasta-te um bocado. Ok, pronto. Podes fazer. Ainda não... Tens-te carregar no erro. Olha aí! Eu gosto quando tu te baixas para fugir. É tipo, se eu me baixar, ele não... Tens-te arrastam ver. Ok. Muito bem. Mataste-te. Até raro, carasso. Não é difícil? Não, mas eu... Morre! 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 Ragdoll physics, ou seja, físicas de naked traps. Uau! Mas é fixe, pá, porque... É giro. É giro. Ou seja, não é muito realista. É, porque está a reagir. Está a reagir, mas um cadáver não reage assim. É tipo... Neste aqui, não sei se dá, que ainda não brinquei muito com isso, mas nos outros tu conseguiste depois regular e basicamente atirar o cadáver deles com a animação de todos. Ah, mas eu chegava a esse ponto. É, exato. Mas eu estou a curtir isto. Parece-me naked traps. Exato. Vou dançar o baindinho da madeira aqui. Vamos, dança. Vou desrespeitar este corpo. Ah, divirte-me com pouco. Muito bem. Vamos para a esquerda, porque temos de ir ali... Continua por aí. Olha, vou pedir o seguinte. Dias, bom. Para ver se avançamos um bocadinho mais, vou pedir que tu dês aqui um... Vou avançar aqui e vou-te mostrar onde é que está. Isto é como um pró joga a isto. Eu não gosto que se refiram a mim como pró, sinceramente. A sério, não. Porque normalmente isso cria muitas expectativas nas pessoas. O que eu tenho é... Eu sou teimoso. Ou seja, quem me vê jogar sabe que eu posso ver uma coisa que acho que é super difícil e sou capaz de ficar lá a bater com a cabeça seis horas de seguida. E não largas o osso. Exato. Não larga o osso até ganhar. Isso é o que eu tenho. Ou seja, eu não diria que sou pró. Simplesmente sou teimoso. Mas os prós, quando chegam aos prós, forem teimosos. Não é? Como em qualquer... Como em quase tudo na vida... Também. Para chegarmos a uma alta competição, uma alta performance. Tem que haver ali muita entesia. Eu se calhar vou saltar esta cutscene, que isto é uma coisa mais para as pessoas depois verem e terem mais atenção quando quiserem jogar o próprio jogo. Mas aqui ficamos a saber. Ela oferece-nos um acordo. Ela diz, eu vou-te ajudar. Mas tens de fazer um acordo comigo, que é, levas-me ao supé da árvore quando lá chegares. Porque o nosso objetivo é chegar a uma árvore, que eu já te vou mostrar. Ok, obrigado. Vamos. Se olharmos para... Ali, estás a ver aquela árvore gigante na distância. Esse é um dos nossos objetivos, é chegar até ao supé desta árvore. E está muito longe. Isto parece que está perto, mas é simplesmente que a árvore é gigante. E o que ela nos pediu foi, quando lá chegares, leva-me contigo. Foi só isso que ela pediu. E em troca, ela dá-nos uma coisa, que eu agora vou pôr aqui. Que é este anel. E este anel vai-nos permitir fazer summon de um cavalo. Ou seja, se fizermos triângulo e cima no D-pad agora... Uou! Por isso é que eu queria que viéssemos a este bonfire primeiro. Agora podes andar pelo mundo fora a cavalo. E pronto, tens muitas mais oportunidades de exploração e coisas assim do género. E podemos invocar o cavalo sempre que quisermos? Yep. A qualquer altura. Até em andamento, ele basicamente... Parece por baixo de nós e continuamos. Mas olha, avança um bocadinho para ver o jogo, enfim... Com a dinâmica certa, porque eu estou muito lento a jogar isto, não é? Sim, exato. Eu vou avançar até, pelo menos, chegar, se calhar, ao primeiro boss. Não sei se conseguimos matar o primeiro boss, porque tínhamos de nivelar um pouco. É só matar aqui uns cantos. É assim que se faz. É assim que se faz. Pois tu centras sempre, é muito mais fácil, não é? É... Mas acho que é fixe para termos uma ideia, para alguém que já tem aqui muitas horas de solos aí em cima, com certeza, alguma coisa que te surpreendeu neste jogo, nestas 15 horas que já jogaste? É uma coisa muito específica, que só vai falar para pessoas que percebam mais ou menos como é que o jogo funciona, mas, por exemplo, nós temos aqui as armas, e as armas, isto é uma coisa que, se tu olhares para aqui, vês estes números todos e ficas, epá, o que é isto? Isto não pode confundir quem não está familiarizado com isto, como é o caso. Confunde bastante. Não se percebe nada do que é que está aqui, mas a coisa mais importante que tens de ver é, se vês no canto superior direito, tens o status da tua personagem. Aham. Vigor, mente, endurance, força, destreza. E tu vais poder aumentar estes status quando subires de nível. Ok. E se olhares para a arma, tens ali uma outra coisa que diz, attribute scaling. Isto quer dizer, quanto mais tu meteres nos atributos que têm letras ali, mais dano a arma vai fazer. Por exemplo, strength D, isto é o sistema inglês de degradação, A, B, C, D, ou seja, D não é muito forte, mas sempre que meteres mais força na tua personagem, esta arma faz mais dano. Ok. E uma das coisas que mais me surpreendeu no jogo é que eles deixam-te mudar isso com muito mais facilidade do que deixavam nos outros jogos. Ou seja, personificamos muito mais a personagem, até esse talho de dano da arma, e também as nossas próprias, como é que vou explicar isto, o melhoramento é automático ou nós depois podemos selecionar que tipo de melhoramento é que queremos? Não, nós escolhemos o status que queremos, só que como tu tens estado a morrer muito, não temos muitas runas, não podemos subir de nível, mas não faz mal. Eu queria-te só mostrar aqui uma vista de cima, que há estes telescópios pelo mundo fora que deixam-te ver o mundo. e como podes ver isto é bastante vasto. E isto em modo online tem outra vida? Tem mais elementos, mas é assim, o modo online é um bocado opcional. Ou seja, tens de usar certos itens e depois consegues ver sinais no chão em que podes chamar outras pessoas para te ajudarem, outros jogadores. Podes jogar em modo cooperativo. Mas depois tem uma coisa interessante, que é que quando vais em modo online e ativas o online, podem haver outros jogadores que invadem o teu jogo para te matar. O que é que eles ganham com isso? A satisfação de matar. A satisfação pessoal, não há vantagem nenhuma. Também há certas mecânicas de jogo que se calhar dão-lhes recompensas por eles matarem-te. É um escaravelho que tem uma recompensa naquele monte de coisas. Neste caso é uma ascha voar, que é uma daquelas coisas que deixa mudar. Eu sabia que este tipo andava aqui. Eu sabia. Sabias, claro. Deixaste-lhe aparecer. Isto é um move. Há ruionas. Parabéns. Isto é um move típico ruionas. Isto é um tipo de inimigo específico que só aparece à noite. Ok. Por isso é que se chama Knight Cavalry. Ok. Estás a ver que ele agora não está cá. Porque ele fugiu. Porque ele sabia que eu agora ia apanhá-lo. E então ele decidiu. Não, não, não. Agora não. Agora já não quero. Já te cruzares com quantos bosses? Hum... Nem sei. Eu não os conto, porque são do meu viado. É por polos. É o cavalo ataca. É, é. Esta arma não é melhor para fazer combate a cavalo. Contra-ataques. Estás a jogar porque eu jamais te iria daqui. E depois isto também tem... De facto habituas-te à maneira como a personagem que estás a jogar joga. E varia muito dependendo dos armas que estás a usar. Olha, dúvida... Sincero. Tu quando fazes os teus... Fazes stream também? Jogas em direto? Faço stream. Faço stream e faço... Neste momento para o Elden Ring estou a fazer offline. Ok. Porquê? Mas... Porque... Infelizmente... Só queres mostrar o melhor de ti. Não, não é mostrar o melhor, porque pelo contrário, eu mostro todas as mortes nos meus vídeos sempre que morro. Não editas, não editas nada. Não, eu edito, mas edito de forma a poupar tempo. Ou seja, não escondo as mortes, mas edito de forma a ser entretenimento. Portanto, se eu morrer 20 vezes num boss, eu mostro as 20 mortes, mas não mostro a luta 20 vezes. Sim, sim. Faz uma edição da coisa. Exato, faço uma edição. Eu já falei inglês também contigo. Faz uma edição, faz uns catch e mostras só sim os best of. Faço uma edição para mostrar o que é que aconteceu. Sim. Mas mostro as mortes todas. E eu faço offline porquê? Porque é muito difícil estar a fazer uma stream e às vezes as pessoas podem aparecer e fazem-te uma pergunta que fazem-te... Spoils, tragam-te uma parte do jogo porque tu ainda não chegaste. E eu nestes jogos eu gosto mesmo de explorar tudo a primeira vez e experimentar mesmo as coisas completamente fresco. Agora, isto é um boss que está aqui dentro. Ok. Eu sou incapaz de matar o boss. É ridículo. Eu vou ser tipo... Não, não. A seguir eu vou-te levar a um boss que de certeza é que eu consegues matar. Vai ver. Vamos lá a ver se eu consigo sequer matar este. Mas é possível matar bosses em cooperação? É. A ideia é mesmo essa. Que torna-se muito mais fácil, não é lógico. Sim. Vamos lá. Já reparaste que quando fazes estas evasões, há uma coisa que são frames de invencibilidade. Ou seja, ele chega-me a acertar, mas quando eu estou no meio da evasão é quase como se eu não acertasse. Tipo ali, tu vês que ele acerta, mas se souberes o timing, consegues evitar. Chama-te frames de invencibilidade. É a primeira vez que eu estou a falar dessa expressão. Frame de invencibilidade. É, porque... Mas é preciso ter... É prática. É prática. Isto é só prática. Estás a ver, por exemplo, aqui falhei, fui muito cedo e é o que castiga. Mas isso não é quase um erro da própria programação. Como assim? Ou seja, não é suposto saber frames de invencibilidade. É sim, senhor. É programado. É programado. Não sei se no primeiro, se calhar no primeiro que fizeram, era capaz de não ser suposto. Não tenho a certeza. Mas a partir daí, basicamente, é daquelas coisas que tornou-se numa feature. Sim, mas... Retira algum realismo ao combate. Mas é quase... Tu vai estar ali entre... Basicamente é entre os pingos da chuva, não é? É, exato. Tu consegues achar parte do impacto. Mas eu percebo, eu percebo. Até estou a usar magia e tudo. Porque se... Já gastei as pressões todas. Ai! Ah, então. Mas brincamos ou o quê? RM in the house. Rui Modesto. Não sejas modesto, Rui. Tu és bom, meu. Tu és bom. Tu és bom. Mas pronto. Agora temos mil runas. Podemos, por exemplo, nivelar. E como eu te tinha dito, esta arma faz a escala com força. Portanto, se nós virmos aqui, eles por acaso mostram... Vais criar só o termo nivelar. Para ti sai-te muito naturalmente, mas porque não está familiarizado. Tu já não tens noção do jargão que tu usas para... Pois é, acredito. Mas pronto, nivelar basicamente é criar aqui agora... Nós somos nível 10. Sim. Vamos subir o nível... Mais subir o nível. Exato. Para 11. E quando subimos podemos escolher um status para subir. Ok. Queres mais força, queres mais... Exato. Vou meter mais força porque, como dissemos, esta arma faz a escala com força. Quanto mais força tiver, mais dano esta arma vai fazer. Ok. Portanto, metemos um ponto de força e é a única coisa que podemos fazer. Tem a ver com as runas que reunimos, não é? Exato. Porque sempre que matamos bosses ganhamos runas. Ia. Agora... É pá, acabei de perceber que perdi uma oportunidade perfeita para criar o nome desta personagem, Rui Runas. Não é do caralho, é quase um anagrama, não é? Rui Runas, quase, não é? Agora, esta personagem ensina-nos feitiços, mas são feitiços diferentes porque existem várias classes de feitiços no Elden Ring. Nós temos feitiços de fé e ela ensina feitiços de inteligência. Feitiços de inteligência? O que é que é um feitiço de inteligência? Um gajo tem que pensar antes de... Antes de aplicar. Não, é. Até a ver com os status que tínhamos falado. Tens ali faith e intelligence, fé e inteligência. Aham. Os nossos feitiços escalam com fé, mas aquela personagem vende feitiços de inteligência. Ah, ok. Já percebi. Agora, vou-te passar o comando outra vez, que eu vou-te dizer um sítio onde tu podes ir e vais... Eles pá, além de terem invasões de jogadores, às vezes têm sítios onde te invadem com NPCs. Ou seja, personagens do computador. E é um bocado mais fácil. Ui, peraí. Está ali uma flor que faz feitiços para nos atacar. Este jogo é um bocado assim. Vou-te meter no cavalo. Agora é assim. Segue para a esquerda. Agora ver como é que o gajo... Ok. Sim. Ele também ataca, mas atacar de cavalo é um bocado... Ah, esquerda e direita. Esqueira e direita. E cá. Não, não. No cavalo não. Agora, seguires em frente e depois atravessas a ponte e vai haver ali um sítio onde dá para desceres para o lado. E esta malta? Não faço nada com esta malta? Ah, podes matá-los, mas estes são relativamente fáceis. Não é um grande desafio. Deixe-me ter o prazer de... Mata os toros. Mata os toros. Como é que foi isto? Eu posso dizer... Como é que isto é que aconteceu? Me procuraste. Cuidado, cuidado, futebol. Tumba. Vês? Eles são fáceis, mas eles são muitos. Mas não são muitos. Exatamente. Eu falei assim. Ah, maluca. Pensa aquilo. Ah, 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 ah. Estes jogos têm uma característica. É tipo, tens sempre de ter mais ou menos uma ideia do que é que estás a fazer. A partir do momento em que atires-te à maluca, o jogo castiga-te um bocado. O jogo quer sempre que tu estejas com atenção ao que estás a fazer. Isto nunca é fácil. Pode ser menos difícil. É isso que queres dizer, não é? O jogo fica fácil a partir do momento em que tens mais prática com as mecânicas. Tipo, tu viste-me matar este boss, não pareceu assim tão difícil como isso. Pois, mas eu percebi que o teu nível de destreza é bastante elevado, não é? Não digas isso. Quem vir este vídeo e me vir a quantidade de pancadas que eu vejo daquele boss vão gozar comigo a única força toda. Onde é que quer a porta? Vamos fazer o seguinte. Carrega no touchpad. No botão do meio. Ok. Fecha. Agora, anda para cima com o cursor. Ali naquele ponto. Ah, eu posso... Podes teleportar para aí. Sim. Carrega no X. Ok. Porque eu quero te mostrar uma outra coisa. Ora bem. Agora, para fazer chama do cavalo, podes carregar no triângulo e depois para cima aqui. Aqui? Aqui, aqui. Exato. Agora, vai para a esquerda. Exato. Ali junto, junto à margem. Uhuh. Podes fazer duplo salto também com o X. Oh. Cavalo salta duas vezes. Agora, cuidado não te atires do precipício, que são precipício. Mas vai junto ao precipício porque há uma altura em que já dá para saltar por baixo. Continua. Agora, estás a ver mais para a esquerda um bocado, que ainda é um bocado alto. Se bem que acho que já dá para cair de ali. Mas estás a ver ali aqueles gajos ali no meio? Aqueles ali? Naquela fogueira? Aqui, sim. Vai lá matar aqueles gajos. Tenho medo, Rui. Porquê? Há bocado que correu-me tão mal. Vamos atirar? Atire-me? Sim, atira-te daí com o cavalo. Uhuh. Uhuh. Ok. E agora vai lá até com eles. Não tenhas medo. Mas sai do cavalo antes. Para sair é... L3. Ah pô, esqueci de falar. Mas é maluco. É fácil. Calma, ainda estás vivo. Estás vivo. Ainda tens a vida no máximo. Não, mas este dragão é fácil. Acreditem-me. Vês? Nem sequer fez dano. Calma. Mas dá aqui um calor. Fica mais a cá. Mas como é que eu agora chego lá assim? Ele já vem cá por baixo. Não se preocupe. Cuidado. Vê é tudo fogo. Olha, viste queimou alguém. Estava ali alguém. Foi queimadinho. Vês? Vês ouve. Já estás a admirar. Vês? É só isto que é preciso fazer. É só rebolar. Não precisa estar a baixar. Mas eu gosto de baixar. Cuidado com o mosquito. O mosquito também mata? O mosquito também te ataca. Mas vá. Ataca-o nos pés. Está tudo eu a baixar-me, caraças? O que é que é baixar? Para correr-a no círculo. É ainda bem. Calma. Olha a pressão. Já foi. Já foi. Já foi. Não, ainda estás vivo. São. Não. Não podes ser tão fatalista. Estás-te a safar muito bem. Estás-te a safar muito bem. Estás-te a safar muito bem. Ó, ó, ó. Olha o tempo à pogada. Pronto. Já fui. Quase que lhe acertaste uma vez. Quase. Não, não me passas o comando. Não vou lutar contra isso. Eu estava exaacometido. É tipo só o pior gajo que... É só o pior inimigo que podia aparecer, não é? Não é o pior. Há piores, mas... Impossível. Não é impossível. Carrega no Stake of Maric. Sabe o que é que eu tenho vontade? É de pegar este jogo e começar a jogar. Há um mês a jogar. Exatamente. 5 horas por dia e depois vem cá. Vem cá. Vem cá. Mas é esse mesmo o meu objetivo. Eu estou-te a irritar que é para... Para ser com raiva. Para ir com raiva, não é? Para ir com raiva. Carrega no X. Vou para o Stake of Maric. Agora é assim. Agora é a sério. Fora troll. Fui trollado. Por um jovem de 39 anos. Jovem. Mete o cavalo e afasta-te do dragão. Agora já o consegues ver. Ele não te ataca se não te aproximares muito. Vai para a direita. Agora é assim. Eu vou dizer o que é que vai acontecer. Eu podia deixar ser surpresa, mas já te fiz troll demais. Por favor. Vai para a direita. Vai haver ali um sítio onde tu vais ser invadido por um NPC. E o que eu quero que tu faças é desvia-te o maior número de vezes possíveis e evita-o ao máximo. Não o enfrentes. Não o enfrentes. Fica se... Pala e pala e pala. A bola ao gajo dá-lhe um... É, é. Se carregares no círculo, corre. Agora, vai ali para aquela zona ali naquela ponta. vais ser invadido, quando fores invadido a tua personagem desmonta não é só sair, segue em frente quando fores invadido a tua personagem vai-se desmontar mas o que vai acontecer é que vai aparecer uma personagem que vai-te atacar e tens de desviar dele tens de bloquear, evita ao máximo porque vai vir uma outra personagem que te vem ajudar e assim vais poder ver uma das masmorras que eu acho que é um bocado mais acessível e com um bocado de sorte evita estes gajos, evita-os segue em frente, eles não te atacam se não te aproximas não é, tiram setas e vamos ver se eu te levo a uma masmorra que não só é uma que eu considero as mais acessíveis como também há uma personagem exato, quer dizer que ele vem ele vai aparecer à tua frente e é só desviar deixa-te estar onde estás, ele vai aparecer mesmo ali ali está ele se quiseres podes atacá-lo mas é como eu te digo ele vem para te matar isto é como se fosse outro jogador, agora não te esqueças vou fazeres R3 para fazeres lock-on para te desviares melhor espera aí desvia-te desvia-te é, ele vinha-te ajudar esta é suposto ser a primeira invasão que os jogadores têm experiência e eles mandam uma personagem para nos ajudar a primeira invasão a primeira invasão o termo invasão o termo invasão quer dizer que é assim há jogadores lá está, se estiveres a jogar em multiplayer nós estamos a jogar offline por isso isso não acontece mas se estiveres a jogar em multiplayer há jogadores que basicamente querem invadir para ter um aspecto mais competitivo tu jogas Battlefield sim tu jogas Battlefield tu não estás a jogar tipo, ok estou a jogar para grande a experiência para destrancar a metralhadora X não estás a jogar porque queres conquistar terreno exato, conquistar terreno matar outros jogadores há jogadores que jogam este jogo dessa maneira ou seja querem ficar poderosos jogam o jogo da maneira normal apanham uma arma que querem e depois começam a invadir outros jogadores para os matarem ok ok e bem-se esse caso? não não sou grande fã de isto chama-se PvP player vs player não sou grande fã de PvP nestes jogos não sou contra e se alguém me invadir luto contra eles não tento fugir não tento usar técnicas porque há várias coisas que podes fazer podes puxar o cabo da consola há pessoas que fazem isso queres brincar comigo? há pessoas que puxam tipo, são invadidos puxam o cabo da consola tipo, não, não quero desiste fora exato uau há todo um universo que eu desconheço-me muito cheio é, mas lá está o design deste jogo aquilo logo é muito mais fácil o design deste jogo é mesmo feito de uma maneira que é conduzivo às comunidades formarem-se à volta desse tipo de coisas de pessoas que invadem pessoas que tentam ajudar em Portugal a malta está a comunidade a comunidade não há uma comunidade específica para ele no ringue já deve haver eu não sigo poça mais erros não percebes é que quem sabe esqueceram uma coisa que chegar aqui não estou a ver a fazer uma melhor performance que estou muito atrás de mim tens-te toda a razão não ficou mas isto tem a ver com tentarmos mostrar uma vertical slice e quando isto é um jogo que tem de ser jogado com mais tempo mais calma mandam aqui uns name droppings e eu fico ok claramente vertical slice não faço ideia o que é isso vertical slice é todo um gol é mostrares vários segmentos do jogo com uma personagem que basicamente ainda é de nível bastante baixo e é muito difícil é mais difícil sim é mais difícil mas vamos lá outra vez e desta vez mostra lá o que sabes vá porque o que eu queria mesmo era destrancar uma masmorra que está aqui que é uma das mais acessíveis com um dos voços mais fáceis para tu teres uma experiência um bocado em que podes que esta caverna aqui basicamente mas quando somos invadidos nem sei se dá para ir à caverna quando somos invadidos pois não dá eles trancam pronto agora vou vou ficar aqui vou esperar pelo nosso amigo que vai chegar das conta dele afastas-te dele afasta-te dele exato vem o amigo e depois o amigo ajuda-nos só que este gajo demora muito tempo eles devem ter feito mal os cálculos que ele devia vir muito mais cedo tens que andar e correr às voltas depois o que é chato é que estás a ver aquela coisa vermelha que aparece no meio do ecrã aquilo é um debuff não sei se lá pronto quer dizer que ele basicamente ele está-te a tentar fazer sangrar e pronto e consegui vamos resolver isto para que o gajo matou-te por sangramento por sangramento exato porque quando aquilo acerta várias vezes faz um dano completamente descomunal e a nossa personagem ainda não tem nível suficiente para estar a aguentar esse dano todo isto já aparece um dos meus vídeos depois fazemos uma montagem de mortes deu a morrer tipo 4 ou 5 vezes virinhas tac 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 Muita malta pede-te dicas sim aliás eu fiz no primeiro dia aliás fiz um vídeo de 50 minutos a explicar os diferentes temas como por exemplo se olhares aqui para o mapa este mapa não tem quase detalhes nenhums se nós formos aqui neste pilar apanhamos um item que eu depois vou-te mostrar também que revela o mapa de uma maneira completamente diferente isto é uma coisa que não é explicado no jogo e foi uma das dicas que eu fiz e tu mais uma vez descobriste isso através de outras dicas não de alguém não ou sozinho sozinho isso é por exploração eu acho que é a cena mais para um gamer não é exatamente é a coisa mais mas estás a ver é precisamente por isso que eu estou a evitar fazer live stream neste momento que é mesmo para evitar que me estraguem certas mecânicas de jogo para descobrir as coisas sozinho porque lá está a criação de conteúdo é importante e não sei o que mas eu gosto de me divertir com as coisas que faço não é divertido não tem tanta piada e depois deve ser muito fixe para ti ajudar-se quem queira sem queira ser ajudado sem sombra nem toda a gente quer ser ajudado sim exato mas há quem queira e há quem há a malta que tem mais dificuldades imagina em quem que está completamente às cegas e se quer aquela ajuda num ponto específico pode determinar logo se estamos a curtir ou não o jogo exato muitas vezes a frustração leva-nos às pessoas a desistir do jogo e este é um jogo que pode muito facilmente levar à frustração exato lá está pelo seu nível de dificuldade vou me cuidar aqui o Sr. Rui que está a ficar na cara este é o nível fórico então esquece então tu não disse as neiras para não aham tu não disse as neiras é pá eu tento evitar porque não sei se posso se não pode foda-se para este gás para achar muito estranho eu acho que eu acho que tem de ser aqui qualquer coisa um bocadinho mais visceral uma caralhada daquelas grandes não tenho olha vamos fazer uma coisa diferente ok se não passamos o tempo todo aqui acho que não é uma utilização boa do nosso tempo vou-te vou-te levar ao primeiro boss a sério o primeiro boss a sério do jogo é pá mas tu não tens skills nenhum mas pá tu estás muito não estás muito mas és tu mas és tu que vais matar não é sempre difícil eu nem consigo fazer o lock da coisa não mas nós vamos ter ajuda aliás ainda bem que me lembraste que eu estava a me esquecer de uma coisa nós vamos ter ajuda vamos ter ajuda que feitiçaria é essa que vais fazer vou falar aqui com esta pessoa ela estava na introdução do jogo não sei se paraste e ela quer ser nossa amiga não sei até que ponto é que ela é nossa amiga se não mas basicamente ela dá-nos uma coisa que é muito boa que dá-nos um sininho este sininho deixa-nos fazer summon de lobos para nos ajudarem em certas situações como por exemplo em certas boss fights portanto agora vou aqui chamamos uma matilha uma matilha de lobos para nos ajudar sim e agora vamos até aqui e agora vamos mesmo para o que é considerado o primeiro boss a sério do jogo mas para isso vou saltar muito está uma coisa é um boss sim aquele outro que nós aquele vermelho onde eu morri uma carrada de vezes nem é um boss é só uma invasão mas é como eu te disse o problema é a mecânica de bleeding é bastante forte e mata demasiado rápido e isto é daquelas coisas estás a ver se eu estivesse a gravar um dos meus vídeos se fosse preciso se eu quisesse ficava ali duas horas de seguida até o matar mas naturalmente temos um tempo um bocado mais limitado aqui e não vou estar a fazer isso o que é aquilo meu isto é estas coisas estas correntes dar dá para o cavalo saltar agora há aqui vários gigantes mas nós vamos evitar isto tudo e eu vou tentar ir direitinho para o boss isto é uma coisa que se faz muito também em jogos de Soulscap quando já tens conhecimento do sítio para onde queres ir vai-te direto para lá o que? eu não estou a brincar eu nunca vi isto ali em primeira mão Rui Modesto em primeira mão 35 horas de jogo nunca vi isto o que é isto? é um boss é um boss com uma caveira marada à frente deathbird é tudo que é desculpa lá eu estou a sentir algo não é para mim eu sempre descubro uma coisa nova agora vou curtir só é que estou-te a ver chitado estou a sentir logo aqui uma chitação é vá desculpa mas é que eu quando vejo uma cena nova neste jogo fico completamente maluco ok isto está está para matar espera aí o que é que ele vai tentar ah estão aqui mercilhos o que vale é que ele também ataca os mercilhos é que eu não dava para ter a minha personagem com o machado aqui é que eu não dava para ter a minha personagem com o machado devíamos fechar isto posso só mostrar o boss final vou tentar ir ao boss final se bem que já temos esta novidade para ti em primeira mão já sabes onde é que ele está já sei onde é que ele está alguém vai receber uma visita quando tu buscares a casa alguém vai receber uma visita mas vais mesmo fazer isso não é? sem qualquer som é já o próximo episódio já vou a gravar no episódio e pá é 21-22 e faz a menção estive na casa do Unas e descobri um boss exato logo nos primeiros minutos mas é uma coisa que este jogo faz porque por exemplo os outros Souls games normalmente tipo tu passas por eles uma vez e é sempre a mesma coisa e neste jogo tu passas pelo mesmo sítio 5, 6 vezes e às vezes acontece uma coisa diferente como isto neste caso ele apareceu creio eu por causa de ser de noite que há certos bosses que só aparecem à noite não é garantido que o consigas ver não consigo porque nós conseguimos decidir quando é que é de dia e quando é que é de noite nós podemos ir a um daqueles sites of grace para ver isso agora estou a ir aqui para um sítio que basicamente estou quase pelas traseiras e vou ter de saltar muitos encontros porque há vários vários inimigos pelo caminho para chegar até ao boss mas é uma coisa que se faz muito também em Souls que é a partir do momento em que sabes o caminho e sabes onde é que vais direto ao que interessa vais direto ao que interessa saltas tudo corres evitas por aí fora aliás deixa-me só fazer aqui uma coisa primeiro que há aqui uma personagem se eu bem me lembro aqui está ela vou assaltar estes lembras-te isto tudo é incrível não é assim tão incrível como isso porque isto ainda é muito o início do jogo já me esqueci de mais coisas do que me lembro simplesmente lembro-me daquelas que são importantes para mim como é o caso deste bicho que ela me deu aqui que eu gosto muito eu ainda gosto mais que os lobos que é este é uma é uma alforreca é uma alforreca é uma alforreca é mesmo uma alforreca mas esta é uma alforreca que é como a caravela porque a caravela portuguesa é muito venenosa sim sim esta é a mesma coisa só que esta em vez de ser quando lhe tocas ela cospa mesmo e eu estou a tentar aumentar as tuas hipóteses de matares o boss final o boss final este é o primeiro boss a sério que é já aqui a seguir agora vamos descansar aqui neste bonfire eu chamo-nos de bonfire bonfire é o nome nos jogos antigos aqui é Sights of Grace pronto oi mas porquê 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 me estão a fazer me fazer má figura não e fizeram-me uma espera 4, 5 marmães exatamente o gajo vem aqui descansar é oi 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 não posso ainda porque ali não dá isto está escuro aqui não consigo ver nada oi 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 agora é que vamos ver se tudo aquilo que eu te ensinei vai servir para alguma coisa ou não oi 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 E nessa altura ficas a carregar um treino e depois carregas aqui que é para chamares a alforreca. Ok? Estou nervoso. Estou a colocar as mãos. Tem calma. Tu és capaz. Eu acredito que és capaz. E depois, olha, pensa assim, se eu matar este boss faço melhor figura do que o Rui fez este tempo todo aqui a morrer três vezes naquele palhaço lá atrás. E depois veio-me aqui com histórias, foi um ensangamento e não sei assim, é só conversa. Primeiro boss a sério. Exato. Ficas nervoso ainda com os boss? É que eu estou nervoso. É normal. Este jogo tem a capacidade de fazer isso. Mas é isso que faz dele um jogo tão especial. Ficamos nervosos, há aquela adrenalina. E digo-te uma coisa. Não queiras saber o êxtase que é quando finalmente vences e sobrepões essa adversidade que o jogo mostra. O próprio Miyazaki já disse várias vezes é isto que eu quero. Quero que vocês lutem e que ganhem e que sintam a vitória, o sabor da vitória. Sim. Agora, fica a carregar um triângulo e carrega para baixo. Espera aí, aqui. Estou eu a carregar. Desvia, desvia, desvia. Isso, isso. Boa, boa, boa. Agora desvia-te. Desvia-te. Isso, isso. Círculo, círculo. Usa a pressão. Usa a pressão. Cuidado não te atires do precipício e abaixo. Só um precipício. Isso. Agora, vira a câmara pela e carrega no R3. Ok. Isso. Faz o lock-on. No outro botão. Isso. Aí está. Vai. Agora, com calma. Puxa. Aproveita as aberturas todas que tiveres e dá-lhe. Atenção. Isso. Boa. Viste? Usa a pressão. Boa. Olha. Vai a correr. Agora, já não chegas a tempo. Viste aquele som que ele fez? Isso quer dizer que podias fazer um ataque brutal contra ele se chegasses pela frente. Quase como um backstab. Estou agora a pensar se me conseguires matar as pessoas vão dizer que isso é editado. É mentira. Mas não é. Isso. Proxima tela para que não te fugas. Eu não sabia. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou e tu aprender. Eu vou e tu aprender. Era mesmo ali é que tu usas. Eu vou e tu aprender. Calma, calma, calma. Usa a pressão. Com calma. Ele vai matar o nosso amigo. E agora vai se considerar mais difíceis para mim. Roger. Pronto. Já foi. O bicho já foi, não é? É. Mas ainda tens o outback. Já não tens mais pressões. Não tens curar. Já foi. Já fui. Já fui. Não, calma. Porque agora que tu já sabes usar as pressões, para a próxima tentativa eu vou te ensinar uma coisa nova. Ouve. Mais de 50%. Mais de 50%. Não estou a suar. Não estou a suar. Não estou a suar. Não vou conseguir vencer isto, Rui. Eu tenho muita pena. Rui, calma, calma, calma. Faz tu, faz tu. Não, não, não. Rui, calma, calma. Este tens de ser tu. Agora olha. Vou te ensinar outra coisa. Afasta-te um bocadinho daí só para veres bem. Para veres a tua personagem. Agora, carrega uma vez no d-pad aqui da esquerda. Só uma... Não, não, não. Aqui. Uma vez. Hás-te reparar que ele trocou, agora não tens o escudo. Pois não. Agora carrega no L1. O L1 é este aqui. Esse. Isso é uma magia para decorares. Ou seja, quando acabarem as pressões, podes carregar uma vez para o lado esquerdo, neste coiso. Ok. Perdes o escudo e depois podes decorares. Ok. Mas agora descansa ali para recuperares a mana. Cansado mesmo. Tem calma. Tem calma porque de por cima carregaste aqui numa coisa... Deixa-me só fazer uma coisa. Desculpa lá. Até ela te veio ajudar, olha para ela. Exato. Ela até está a pedir desculpa. Ainda fica... Exatamente. Desculpa. Desculpa se és uma merda. Ok, espera aí. Eu não estou familiarizado com os comerços. Eu sei, mas... Os gays pela primeira vez. Mas deixa-me explicar-te uma coisa. O facto de teres levado o boss a menos de 50% é excelente. Pronto. Quer dizer que tens boas aptidões. Mas tinha a ferreca. Mas não interessa. Tinha o meu amigo. Mas não interessa. Ela agora transportou-nos para aqui. Está bem. Prontos. Chata. Sejas chata. Ganhei um troféu. Exato. Viste? Ganhaste um troféu. Ganhei um troféu. Atenção. É este aqui. Exato. Mas como eu estava a dizer. É tipo... Tens de fazer. Há muitas pessoas que se calhar já jogaram souls e não conseguem chegar ao ponto de que tu chegaste ali. Chegaste à segunda fase do boss. Quando ele puxa o martelo amarelo... Ok. Veste até a gaspa. Exato. Exatamente. Agora deixa-me só fazer aqui uma coisa porque tu quando mexeste aqui houve... Ah não. Não é aqui. Espera. Ele vem com um feitiço equipado e eu não quero que esse feitiço esteja equipado para tu não te enganares. Vamos tirar este. Prontos. Que é para ficar só mesmo o feitiço de cura. Ok. Estás aqui. Agora não te esqueças. Ainda te lembras como é que se faz a alforreca? A alforreca era triângulo e depois para baixo. Ok. Não me esqueças de fazer salmon do amigo antes. Vá. Agora é que é Rui. Eu tenho fé. Eu acredito. Rui Runas. Number one. Rui Runas. Number one. Respira. Estou quase nervoso. Calma. Vale a pena estar nervoso. Agora a alforreca. Fica a carregar. Isso. Triângulo. Aí está. Aí está. Como é que está o lugar? Está ali. Exato. Já está. Block on. Não te esqueças. Quando avisa que eles são petum, é para te aproximares. Para de atacar um bocadinho e depois ataca outra vez com R. Ok. Isso. Boa. Muito melhor. Vamos lá. Vamos lá. Eita, atrás. Já fui. Agora estavas a ser um bocado de nen6. Fui confiensudo, não é? Já fui. Estás a ver? Era a Aline. É, confiante sua. Mas é isso, é isso mesmo. É caráxas. É tudo que é com raiva. É tudo que é com raiva. É caráxas. Bora outra vez. Mas estás a ver, é essa a sensação que no fundo os developers querem com este tipo de jogos. Sim, sim, já estás. Mais uma vez. Já estás para a raiva em mim. Já estás para a raiva em mim. É isso mesmo. Já está aí? Já está? Já foi todo? Calma, eles demoram um bocado de tempo. Eu sei que agora estás com a pica toda, ele demora um bocado de tempo. Já está, vai lá. Já está. Vamos lá. Ok, agora alfarreca. É isso. Ei, já... Nem havia a aparecer já. É assim como é que é. Ok, muito bem. Cuidado que isso é um precipício paulado. É que é que eu pego já o puxão sem querer, caráxas, não. É porque era fácil mais se tivesses quatro puxões. Já estás em challenge novo. Isso. Cuidado. Cuidado. Tem um bocado de estresse oculto. Não é? Está quase. Está quase. Exato. Dá-lhe mais, dá-lhe mais. Boa! Continua. Não tiraste o lock-on, vira-te para ele e faz o lock-on outra vez. Isso. Ah! Ah! Boa! Às vezes Inventibility Frame, estás quase lá. Boa! Dá-lhe! Não pares! Estás sem stamina, atenção. Ah! Para o lado, desvia-te. Isso, cura-te. Ah! Calma. Agora é só tu e eu. Ah! Ah! Agora aqui começa a entrar a prática do timing, estás a ver? Desviares na altura certa. Isso tudo. Bom, é assim. Eu vou prometer-te uma coisa. Ok. Ok. Como vou agarrar este jogo. Fogo a todos e todos. Há muito dinheiro na sensação. E vou vencer este filho da puta de vosso. Nesta semana. Não sei como é que é que é de chegar aqui. Eu vou te ligar. E como é que eu chego outra vez ali? Àsas à vontade. Aliás, ele já está aqui gravado. Sim, exato. Se recomeçar o jogo vai estar aqui. Eu vou prometer que vou vencer este boss e vou te ligar mal eu vencer este boss. Ok. Ok? Porque já despertaste uma coisa que é a raiva. Percebeste? Percebeste? Já despertaste a raiva. Que eu já não tinha esta raiva há muito tempo. Normalmente tenho esta raiva com outro tipo de jogos. E vou agarrar-te que vencer este gajo. Exato. E eu já estou a sentir que estou... Oi! Oi! Já estou... Começas a sentir a progressão, né? A progressão. Exato. Exato. Mas lembra-te de uma coisa. Também podes voltar atrás, matar mais uns quantos, nivelar mais um bocadinho, fazer isso tudo. Sim, sim. Porque isto ainda é muito cedo para vir matar este boss. E mesmo assim chegaste duas vezes abaixo de 40% da vida do boss. Man, isto é tu que mudaste, que tens já muita experiência nisto. 35 horas de Adam Wing. Epá, é o meu giro. Quer dizer que afinal não sou assim tão... Não! Estava a estar sofá bem. É só uma questão lá. Estes jogos precisam de muitas horas de prática. E nós tivemos aqui o quê? Meia hora comigo e dizem... Olha, carrega neste botão naquele e no outro. Não funciona, não é? Estou menos mal. Tens de ter a memória muscular. A partir daí vais ver. Fica a segunda natureza. Rui, muito obrigado por me teres iniciado neste jogo. Prazer foi. Elden Ring acabou de sair. Vai dar muito o que falar com certeza. Ainda muitas horas de jogo para ti. Sem sombra de dúvida. Eu pelos vírus também tenho muitas horas de jogo para só ganhar este boss. Quero-te agradecer muito. Tens vindo aqui. Também tens de me agradecer porque me gostaste de um boss que não gostaste. Sim, exatamente. Não, obrigado. O boss é um inimigo que tu não conhecias. O resto, o que é que podemos dizer mais? Eu pessoalmente recomendo. Acho que o jogo está excelente. E é só uma questão que... O que eu posso dizer às pessoas é... Não vejam a morte como um castigo. Muitas vezes os jogos têm mortes como castigos. Neste jogo a morte é aprendizagem. Sim. É a maior dica que eu posso dar a qualquer pessoa é tipo... Pá, quando morrerem, não fiquem tristes. Não pensem que fizeram um erro. Toda a gente morre. Aliás, viram-me ali a morrer três vezes no outro palhacito lá. Isso é quase... Mais uma vez, isto é quase... Também há uma simbologia na morte. É quase filosófico. Exato. A morte tem que se suscitar a tentar outra vez. Porque isto é quase uma metáfora para a vida. Os jogos são uma metáfora para a vida. Os bons jogos são uma metáfora para a vida. Rui, exatamente. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Experimentem. Vale a pena. Já viram aqui um gajo como eu, um velhote de 48 anos, a dar os primeiros passos. Quase já a vencer um boss. Vocês vão curtir para esta experiência. Eu já estou convencido. Obrigado, Rui. Ok, obrigado. Vou lá tentar outra vez. Mas agora vocês não vão ver isto. Está bem?